Olá, sou Bruna Ladeira com o VOA 60 eleições americanas. O político diz que grupos liberais começaram a prestar menos atenção ao processo das primárias dos democratas e mais a do pré-candidato republicano na liderança, Donald Trump. Com a antiga secretária de Estado Hillary Clinton a dispor de confortável vantagem sobre o senador Bernie Sanders, os grupos começaram a pensar em anúncios e esforços de mobilização contra Trump para a eleição geral. O Huffington Post diz que Trump adverte para distúrbios caso ele tenha mais delegados e não lhe seja dada automaticamente a nomeação para presidente na convenção. Funcionários do partido estudam possibilidades de bloquear sua nomeação. The Atlantic diz que Trump decidiu não participar de um debate na televisão Fox News, dizendo que ia discursar no Comitê das Relações Públicas Americano-Israelitas. A Fox News cancelou o debate depois do governador de Ohio, John Kasich, ter dito que sem Trump ele não participava. É tudo por hoje, obrigada por ter estado conosco. Obrigado. 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 Obrigado.